Ser mãe é aprender a respirar devagar e soltar o ar toda vez que precisa se conectar e voltar ao seu centro. Afinal, não é uma tarefa fácil, né? Pensando bem, ser mãe é ter uma carreira para a vida inteira. Ser mãe é ensinar todas as lições e experiências de vida para os seus filhos também. Para que eles possam ter uma vida mais leve, mais feliz, mais em harmonia. Mas também precisamos respeitar e entender que de vez em quando eles vão ter as suas próprias lições. E tudo bem. Ser mãe é brigar pelo sonho do filho que ainda nem nasceu. É lutar com um garra e determinação para ajudá-lo a conquistar este sonho. A questão é, e qual é o sonho dele? Bom, você só vai saber qual é o sonho dele no momento certo, na hora certa. E mesmo assim, você vai apoiá-lo. E se não apoiar, espera. Você pode até não concordar com a escolha do seu filho. Mas quem vai apoiar a pessoa mais importante da sua vida se não for você? Espera novamente. Muito importante. Ser mãe é criar um mundo novo no qual você sempre será parte. E lembre-se, ser mãe é sobre um laço eterno. Porém, é também saber que você é mais do que mãe. Mais uma lição. Mãe é mãe. Mas mãe também é mulher. Tem uma carreira. Tem amor próprio. E precisa ser sua prioridade. Afinal, isso também é ser mãe. Lutar pelos sonhos dos filhos, mas também lutar pelos seus sonhos. E tem mulheres que sonham em ser mãe. E outras não. E tudo bem. E tem gente que sonha em ver a mãe mais cinco minutos. Tem saudades da mãe. Mas o mais gostoso, o mais importante, são aquelas memórias que a gente tem da mãe. Quando nós éramos crianças, quando a mãe brincava com a gente, o carinho, os momentos. E se lembrar disso é essencial, é o mais importante. É o que a gente deve carregar no nosso coração todos os dias. E nesse Dia das Mães, lembre-se, aproveite cada minuto com a sua mãe. A vida é bela. Mães, lembre-se, aproveite cada minuto com a sua mãe.